Eu acredito que o Sebrae foi importante até antes do período da pandemia. Meu nome é Andressa Vapnick, sou feirante, aqui na Feira, em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, e eu tenho uma barraca de crepe francês. Nós, como feirantes, no dia a dia, a gente não consegue parar e conversar, e o Sebrae possibilitou isso, trazendo todos nós em uma sala para trocar essas ideias, e ainda trazendo um conteúdo super técnico para a gente. Foi fundamental participar dessa oficina durante o período de pandemia. Eu acredito que o Sebrae estava presente com a gente antes, durante e agora, depois. A troca que nós tivemos aqui foi muito importante, além de todo o suporte e embasamento, fundamento técnico que o Sebrae pôde trazer para a gente. Acredito que o Sebrae foi importante até antes do período da pandemia. Com essa situação que veio, a gente só pensou em trazer os novos projetos que a gente já tinha pensado e inovar mais ainda. A nossa empresa estava bem estruturada, então nós conseguimos ficar um mês fechado, sentir como o mercado ia reagir, e depois nós sentamos e vimos que a gente tinha que tirar, por exemplo, o delivery do papel. E como a gente já tinha um planejamento, já tinha uma estrutura bem formada, eu acho que foi mais fácil da gente passar por esse período. Para você que é um novo empreendedor, tenha coragem, pense à frente. Porque se você estiver pensando à frente, quando alguma coisa vier te afetar, você vai estar um pouco mais preparado. Você vai ter um suspiro, um respiro para parar, pensar e tomar a sua próxima decisão. Meu nome é Tatiana Chicane, eu sou feirante aqui na Feira Noturna, de sexta-feira. Trabalho com a comida árabe. Eu trabalhava antes da pandemia somente com a feira, né? Agora, em função da pandemia, a gente teve o trabalho paralisado por quatro meses na feira, né? E a gente teve que trabalhar, começar a trabalhar de outra forma, que foi com o delivery, né? De repente, assim, a gente teve que se reinventar na realidade, né? Depois de 30 dias já que tinha parado o processo, o trabalho da feira, a gente já começou o delivery, do jeito que a gente tinha a possibilidade, né? Ligando para cliente, sendo meio cara de pau, entendeu? Ligando para cliente, colocando na rede social Instagram, Facebook, mandando WhatsApp. E o cliente acabou sendo muito solidário, entendeu? Continuou comprando com a gente. Então, assim, a gente foi acreditando que era possível, que podia continuar, entendeu? É, o Sebrae, ele, na realidade, ele nos auxiliou, né? A gente teve encontros, né? Assim, pelo WhatsApp, né? E, assim, teve uma consultora do Sebrae que ligou para a gente. E ela se dispôs a ajudar no que fosse possível, entendeu? Então, assim, houve muita solidariedade da parte do Sebrae para a gente, que é pequeno, né? Olha, acho que a mensagem que a gente pode deixar é não desistir, porque sempre vai ter um mar revolto, entendeu? Mas você não pode desistir, porque dificuldade sempre vai existir. Mas a gente tem que sempre estar enxergando uma luz no fundo do túnel, entendeu? O objetivo do curso é trazer as boas práticas de quem trabalha com alimentação, uma melhor gestão para todos eles, falando de estoque, de engenharia de cardápios, de procedimento operacional padrão. Ou seja, uma melhoria em toda a gestão, qualificação técnica e também a melhoria das questões financeiras, de como eles trabalham com o dinheiro, melhoria no atendimento aos clientes. Hoje foi a finalização desse projeto de feirantes, né? Onde entregamos os certificados. Esse projeto começou em fevereiro e hoje foi a finalização dele. Um ano bastante atípico, um ano no qual nós precisamos, nós tivemos que nos adaptar juntamente com esse grupo, mas hoje conseguimos concluir mais uma fase, mais uma etapa com a finalização dessa parceria entre o SEBRAE e a Prefeitura de Mogi das Cruzes juntamente com a Secretaria de Agricultura.